E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu vou estar fazendo outro duelo de dragões. No vídeo anterior dessa série eu escolhi o Morte Púrpura e o Asa Eterna, mas hoje os escolhidos foram o Ataque Tríplo e o Ferrão Letal. Qual deles ganharia se por acaso os dois decidissem batalhar? É isso que você vai ver hoje aqui. Quem gosta desse tipo de conteúdo já comenta aí embaixo qual dragão você acha que talvez seria o vencedor desse confronto. Lembrando que esse vídeo é feito com base nas informações de cada um, então pode ser que em uma luta de verdade dentro da franquia o resultado seja outro. Afinal, o intuito do duelo de dragões é falar sobre cada espécie e ver qual seria o mais preparado para uma batalha. Acho que todos entenderam, então sem mais enrolação, vamos começar. Em primeiro lugar, vamos dar início falando do Ataque Tríplo, um dragão que apareceu na série Corrida Até o Limite e ganhou fama por sua maestria nos combates. Ele é conhecido por seu visual diferenciado e se tornou muito importante na história devido suas habilidades. Ele possui três caudas, cada uma com um tipo de veneno. Ou seja, cada ferrão é responsável por produzir uma única toxina. Na primeira cauda, é possível encontrar uma substância entorpecente que deixa o inimigo atordoado. Na segunda é formado um tipo de veneno que causa desorientação. E na terceira e última cauda, é onde a toxina mais forte é produzida, causando uma sensação agonizante, como se o sangue do corpo estivesse queimando. Resumindo, o Ataque Tríplo de fato é muito poderoso e consegue acabar com qualquer ameaça tranquilamente. Ainda utilizando suas caudas, ele consegue chicotear seu oponente, combinando a força das três, desferindo um poderoso golpe que pode ser fatal. Ele é muito flexível e pode segurar objetos e se prender nas paredes com facilidade. Sua pele, no geral, é formada por uma armadura natural que protege ele dos ataques, deixando esse dragão quase imbatível. Quando precisa lutar à distância, é capaz de disparar uma enorme onda de fogo que destrói tudo pelo caminho. A chama laranjada não é a sua habilidade principal e é usada poucas vezes. Como eu disse, o Ataque Tríplo é perfeitamente preparado para o combate e todo o seu conjunto é extremamente evoluído, como se ele fosse criado para lutar. Lembrando que ele é muito resistente e veloz, podendo voar com fluidez e atacar qualquer oponente sem nenhum esforço. Esse dragão é muito inteligente e utiliza todas as partes do corpo como arma. Eu acho que ele é um ótimo desafiante para o Ferrão Letal e tem várias vantagens que pode fazer dele o vencedor desse duelo. Agora, como todos estavam esperando, chegamos no Ferrão Letal, a espécie que foi escravizada pelo Grimmel no terceiro filme da franquia. O que esse dragão tem para oferecer de bom? Simplesmente, assim como o Ataque Tríplo, ele tem um alto nível de veneno e consegue paralisar facilmente qualquer inimigo. Sua cauda é controlada no ponto exato, permitindo ele de atacar sem errar nenhuma vez, apesar de que o Banguela conseguiu desviar de várias ferroadas. O veneno presente no Ferrão é altamente tóxico e é muito nocivo. Uma pequena quantidade dele pode derrubar um dragão em voo e desmaiá-lo em poucos segundos. Um viking também é afetado e, em grandes quantidades, pode levar à morte. Sua aparência foi inspirada nas gárgulas e ficou bem parecido. Todo o seu visual foi desenvolvido para dar uma ideia de uma criatura sombria, com detalhes em preto e vermelho, mostrando um ser mais obscuro, por assim dizer. Ele não é tão rápido, mas consegue voar com agilidade, dependendo quase sempre da sua toxina para neutralizar seu oponente. Quando necessário, ele libera um ácido verde altamente inflamável, explodindo em chamas a partir do momento em que entra em contato com o oxigênio. Essa habilidade dele é muito forte e deixa em cinzas qualquer construção feita de madeira ou pedra. O Ferrão Letal é inteligente, utilizando todos os seus sentidos quando está lutando contra alguma ameaça. Isso faz dele um dragão muito forte, até porque, além de injetar veneno com a cauda, ele é capaz de paralisar a vítima com os dentes. Ou seja, uma pequena mordida pode deixar uma criatura imóvel por algumas horas. Um detalhe importante é que seu veneno tem vários estágios e não afeta o inimigo a curto modo. Como ele tem o controle total da ferroada, de acordo com o momento, esse dragão pode apenas atordoar sua presa, como também é capaz de matá-lo com apenas um único golpe. Ele é extremamente agressivo e destrói tudo sem medir esforços. Naturalmente, essa espécie é perigosa e o recomendado seria não chegar perto desse dragão. Mesmo andando sempre em grupos, apenas um Ferrão Letal consegue dar conta do inimigo, porque depende do seu próprio veneno para neutralizar a ameaça. Ele provou ser muito forte e, com certeza, tem vários pontos positivos, que faz dele um bom oponente para o ataque triplo. Bom, pessoal, agora chegamos no momento final. Quem deles ganharia em um duelo dentro da franquia? Eu não tenho certeza, mas deu para perceber que esses dois dragões têm similaridade e dependem de apenas uma única ferroada para ganhar o confronto. O que dificultaria a batalha seria a resistência que esses dois têm. Devido à grossa camada de pele, talvez um único ataque não seria suficiente, então eles precisariam de tempo, onde quem dar mais golpes a longo prazo vai acabar ganhando a briga. Eu acho que o ataque triplo é bem mais preparado e não é à toa que ele foi o campeão na arena dos caçadores, apesar de que o Ferrão Letal também tem um conjunto muito bom e aguentaria várias pancadas sem sofrer nenhum ferimento. O problema é que ele não tem imunidade ao seu próprio veneno, revelando que talvez a toxina do ataque triplo possa ser perigosa para ele. Meio que o Ferrão Letal poderia acabar sendo derrotado por não suportar o efeito da substância. Ah, eu sei que ele ainda poderia utilizar seu ácido para explodir o ataque triplo, mas por incrível que pareça, ele pode suportar a névoa e não seria afetado por ela. Eu acho que o Ferrão Letal vai se sair mal nessa, porque todas as habilidades que ele tem vão ser ruins contra seu oponente, resultando em uma batalha de resistência, onde os dois teriam que lutar com a força do próprio corpo. Já que o seu veneno não irá ser útil nesse momento, afinal, o ataque triplo poderia combinar suas três caudas e acabaria sendo o vencedor. Eu posso estar errado, mas na minha opinião já deu para perceber que ele é muito poderoso e o Ferrão Letal não conseguiria dar conta de neutralizá-lo. Existe uma pequena possibilidade dele ganhar usando apenas suas garras afiadas, mas acho que hoje não vai ter jeito e o ganhador do duelo de dragões desse episódio será o ataque triplo. Lembrando que o local, o clima e o ambiente são fatores que interferem na disputa, como por exemplo, se eles se enfrentassem em uma arena, o ataque triplo com certeza ganharia. Porém, se eles lutassem em um local fechado e com pouca luz, o Ferrão Letal sairia vitorioso. Enfim, as duas espécies continuam sendo incríveis e é claro que todos têm o direito de pensar diferente. Como eu disse no começo do vídeo, é apenas uma comparação e nós não sabemos quem realmente ganharia caso houvesse uma disputa dentro do universo de como treinar seu dragão. Eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado desse suposto confronto e já coloca aí nos comentários pra quem você iria torcer. Eu gosto muito dos dois e acho que daria uma ótima batalha. Se você quer que eu continue fazendo mais conteúdos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Desse modo, você fica por dentro de todas as novidades. Assista também os outros vídeos do canal e não esquece de me acompanhar lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela agora e faça parte também do meu servidor no Discord e o link estará aqui embaixo na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho